. Nós temos dois colaboradores, colegas, que estavam nas laterais como papel, para que possam ser feitas perguntas, Se você está na mesa, como atualmente é feito, nós estaremos formulando inicialmente algumas perguntas que foram colocadas no caixinho durante o mês e trazidas à mesa para a nossa resposta. A primeira delas, o consumismo é grande, embora não seja o mesmo nos lares dos pobres e dos vivos. O que isso tem a ver com a violência e a corrupção instaladas em nosso país? Exatamente, tem muito a ver, porque a internet, a televisão, ela vai mostrando as ofertas, a maneira de que este é melhor, aquele de grife, vai estimulando. E como estimulando, através desse consumismo desenfreado, tem aqueles que estão preparados porque somos poucos, não somos muitos, é a maioria, é aquele que vai na vaidade, no prazer. Então, vamos estimulando a gastar e isso daí é uma coisa lógica. Às vezes você vê a criança, ela vai vendo que o outro tem e que vai gastando, vai usando, ela quer usar e você tem dificuldade, naturalmente, às vezes, de acompanhar aquele que tem um pouco mais de possibilidade. Então, o que é que acontece? Vai estimulando a ele conseguir o dinheiro por outros caminhos que não sejam os mais dignos do suor no rosto. Então, tem sim, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós observamos, por exemplo, agora, já é época de Natal. Então, entra uma depressão, uma angústia. Por quê? Porque as pessoas vão vendo que elas, às vezes, não podem cobrir tanta coisa que lhes é oferecido e que, às vezes, a família e os amigos estão desejosos de ter. Então, todos nós temos responsabilidade nisso. Aquele que tem, como diz ali a corrupção, é maior. Mas todos nós temos, porque esse consumismo é uma imitação de outros povos que são até mais abonados do que nós. E acontece que nós não somos um país com essas possibilidades. Quando a gente observa que há pessoas que podem e pagam, não sei se devem fazê-lo, mas pagam 70 mil reais por uma bolsa a tal da Grif, que vai ostentando o nome e vai dizendo quanto custa. Porque se você vê uma coisa assim, você já sabe que aquilo custa muito. Então, até nós que vivimos isso, estamos comprometidos com tudo isso, com a violência, estimulando. Então, não estimular aquele que muitas vezes está em dificuldade, é não jogá-lo para o caminho do crime. Doutor João, a inteligência artificial pode levar o homem a se confrontar com Deus? Vamos ser bastante claros. Deus é a criação de tudo. Ele se encontra em tal ponto distante de nós, que a gente não faz em margem. Então, tudo que o homem fizer, ainda está longe de alcançar uma realidade. Tem um livro, um dos livros que o Eculano escreveu junto com o Chico, que chama-se O Libiar da Nova Era. Na lição número 25, a última lição, sempre tinha uma conversa antes, Emmanuel dava uma mensagem, depois o irmão Saulo completava a outra lição. Mas nessa última lição, não, foi diferente. Chico consulta Emmanuel para que desse uma ideia de Deus às pessoas. porque muita gente perguntava para ele, Chico, o que é Deus? E ele falava assim, Emmanuel, como é que eu posso traduzir em uma palavra mais fácil? Emmanuel falou, transmita a eles a ideia de Deus do Pai Nosso. O Chico ficou insatisfato, ele me deu uma ideia mais simples para transmitir para as pessoas prática? e ele coloca o Chico em desdobramento, afasta o Chico da Terra, e o Chico vê o Sol, os planetas que compõem o Sistema Solar, os primeiros planetas que compõem a nossa constelação, e ele começa a divisar a nossa galáxia, e ele vira para o Emmanuel e fala, Emmanuel, eu estou ficando tonto, já entendi o seu recado. Me leva para casa, porque eu quero deitar na minha cama e tomar um café. O que ele quis dizer com isso? Que nós não temos a ideia da realidade do mundo em que vivemos, nós não conseguimos conceber a grandiosidade de Deus, mesmo na criação concreta. Então, toda a criação do homem, toda a atividade do homem, seja ela feita em que for, porque as pessoas dizem assim, que a cada descoberta da ciência, Deus morre um pouco, ao contrário, aqueles que conhecem a profundidade, a realidade, percebem que toda a criação do homem mostra mais ainda as potencialidades divinas dentro de nós. mas o orgulho do homem fala mais alto. Então, se ele pretende afrontar a Deus, ele esquece que tudo aquilo que ele fez só foi impossível porque Deus o permitiu. Um dia ele descobre isso. Carlos, o que fazer para melhorar o sono com os sonhos que são negativos? nós aprendemos com a doutrina espírita que durante o sono nós nos desligamos do nosso corpo físico e do espírito e temos a possibilidade de vagar pelo espaço, encontrar pessoas amigas, aprender, sobretudo, aprender. e aí muitas pessoas se esquecem de uma coisa que é muito importante, que é se preparar para o sono. Nós não nos preparamos para o sono. E o preparo para o sono significa você estar com a mente tranquila, você fazer as suas orações, você, inclusive, lembrando a questão 919 do livro dos espíritos, quando o Santo Agostinho nos ensina que todas as noites nós deveríamos fazer uma reflexão e lembrar-se do dia que nós fizermos todo o bem que pudemos. Se realmente praticamos tudo aquilo que é positivo que devemos praticar. Então, essa reflexão ela é muito importante porque nos ajuda no nosso equilíbrio e nos prepara para um momento onde o nosso espírito terá esse período de liberdade e seguirá o espaço através de um aprendizado buscando pessoas amigas ou então muitas vezes encontrando aqueles inimigos aqueles parceiros não é? Então, o preparo para o sono ele é muito importante porque nós temos a oportunidade de dar ao nosso espírito um momento onde ele através dessa libertação parcial do nosso corpo poder buscar um aprendizado poder buscar uma evolução poder buscar uma melhoria então façamos isso todas as noites antes de dormir. Dona Nena os meios eletrônicos revolucionaram o espiritismo muitos espíritas foram popularizados pode-se prever que em curto tempo o centro espírita será deslocado para a internet? nunca porque o que nós temos na casa espírita nós não podemos ter através da internet nós estamos aqui e sem sabermos nós estamos recebendo e fornecendo fluidos para quem está sentado ao nosso lado então nós estamos sendo amparados para o mundo espiritual aqui a casa fica preparada pelos espíritos antes da reunião quando nós chegamos eles aqui já estão então nós aqui não precisamos pensar que se nós tivermos sentadas em casa no sofá assistindo uma palestra ou a mesa redonda que amanhã ou depois irá para a televisão é a mesma coisa absolutamente quando vocês veem a nossa o nosso sorriso a nossa voz ela está carregada de magnetismo procurando ajudar o próximo todos estamos fazendo isto até sem sabermos quem está ao nosso lado está nos ajudando os espíritos estão fornecendo as possibilidades de que este pode mais aquele recebe o tanto que merece depois vamos para a sala de paz aí recebemos diretamente do espírito e do passista aquilo que necessitamos olha a internet pode nos dar isso o celular pode nos oferecer ele pode sim nos auxiliar no estudo no conhecimento mas jamais nisto que nós estamos perdendo no meio familiar e no meio entre os amigos quando antigamente as pessoas punham a cadeira na rua e os vizinhos se juntavam eles já estavam fazendo isto quando os familiares se uniam já estavam brigando muitas vezes mas também nos ampararam uns aos outros hoje não a gente fala pelo telefone quando tem tempo então estes meios de comunicação são órgãos mas jamais tirarão o aconchego desta delícia que é estarmos juntos dia após dia naturalmente amparando e sendo amparados Dr. João ainda na linha do que falou Dona Nena tem uma pergunta que é a seguinte a internet facilitou o conhecimento do espiritismo as lives os encontros e congressos e etc porém dá para se acreditar em tudo que se vê e ouve jamais de maneira ouve há uma coisa extremamente interessante que nos cursos que tem na casa o chamado GED o grupo de estudo da vida espírita que não é curso de espiritismo curso de espiritismo é a vida é a prática diária nós nos esforçamos em aprender a observar e fazer uma crítica daquilo que se vê e uma das orientações fundamentais que todos aqueles que estudam doutrina espírita recebem que se encontra em várias edações dentre as quais os livros médicos que diz que assim se conhece o espírito pelo que ele fala porque nós não estamos vendo o espírito mas eu digo também a todos vocês que nós somos espíritos encarnados no momento e a gente não vê aquilo que a pessoa que se encontra materializada ao nosso lado a não ser que eu converse com ela ouça as suas opiniões as suas contradições e eu vou julgar segundo as minhas limitações aquilo que a pessoa que se encontra ao meu lado é porque nem o encarnado eu sou capaz de reconhecer quanto mais aquilo que se fala em nome de qualquer instituição então nós temos a responsabilidade de ver consequentemente fazer um julgamento próprio que é o racional e aguardar como nós falamos na última reunião do GED a intuição do plano espiritual ao qual eu me vinculo se eu não me vinculo a espiritualidade superior obrigatoriamente eu estarei envolvido com a espiritualidade inferior que não existe meio termo vida reta o esforço para o domínio próprio a capacidade de dizer não para a gente mesmo ela é fundamental para uma ligação com o plano espiritual melhor e eles através da intuição nos ajudam com o entendimento mas as palavras de Jesus são fundamentais e extremamente atuais olhar vigiar e orar porque orar para manter-se ligado a espiritualidade superior vigiar olhar para manter os olhos atentos e o julgamento correto é assim que funciona a pergunta é seguinte podemos afirmar que a cada dia a nossa missão está sendo cumprida sendo a missão da simplicidade a evolução para essa missão o ser o ser simples ou encarar a vida com a simplicidade nos ensina muitas coisas nos ensina a seguirmos um caminho que é o caminho do bem nos ensina a enxergar as nossas responsabilidades enquanto seres em evolução nos ensina a respeitar sobretudo aqueles que antes de nós já experimentaram já viveram e já deixaram o seu legado infelizmente a dona Nina lembrava agora na primeira pergunta a facilidade da comunicação e a facilidade das informações faz com que as pessoas busquem soluções outras que não as mais simples fazem com que as pessoas muitas vezes queiram encontrar o pulo do gato por assim dizer quando nós temos nas experiências que nos foram trazidas nas lições que nos foram deixadas o melhor caminho que nós devemos seguir e daí é importante lembrar toda a história do mestre Jesus alguém que não tinha sequer sequer um lugar onde encostar a cabeça quando dormia mas que nos deixou muitas lições lições simples lições claras mas nós muitas vezes queremos encontrar o mais difícil queremos encontrar aquilo que nos vai colocar acima dos outros e o nosso desenvolvimento a nossa evolução é por nosso mesmo o nosso desafio é nós melhorarmos a cada dia claro que existe uma frase que é muito bonita e diz que Deus se socorre da criatura para ajudar a própria criatura e nós obviamente convivemos uns com os outros porque isso faz parte da lei de evolução faz parte da lei de sociedade mas deveríamos sim prestar muito mais atenção de que é no simples é no dia a dia é olhando as coisas de uma maneira como elas se apresentam e não tentando buscar as coisas mais difíceis que nós certamente encontraremos de maneira mais fácil a nossa evolução o nosso crescimento espiritual agora Dona Nena a violência a violência vista no planeta hoje Oriente Médio e Ucrânia por exemplo é mudança para melhorar ou atraso moral mesmo do homem não é um atraso porque o espírito não regrede eles não avançaram aquilo que realmente vale na vida então hoje em dia a violência impera porque tudo vale uma criança porque um adolescente de 16 17 anos quando se supõe a ser morto por um celular está valendo mais o celular que a sua própria vida arriscar uma vida por uma coisa é porque os valores estão mudando os valores do planeta estão sendo realmente sobrepostos pela tecnologia pela maneira então quando uma criatura vai para a internet e fala bem e esses meios de comunicação atingem uma massa eles levam esta massa num descontrole emocional muito grande por quê? porque a promessa de valores que valores? a terra um pedaço mais do continente que vai me pertencer lá eu vou ter mais então esses valores de egoísmo estão levando as criaturas a uma demência realmente é uma demência a violência está imperando por quê? hoje se diz a arma nós vemos as armas terríveis nós falávamos agora antigamente falávamos com o doutor João antes numa batalha com terra iam os rins a cavalo hoje os presidentes ficam nos palácios e a multidão de jovens vai para frente então olha o comprometimento desses mundos por quê? valores ambição egoísmo mas isso está aliado ao próprio primeira pergunta sobre o consumismo se eu consumo mais eu tenho que adquirir mais se eu não posso não tenho emprego eu vou aonde tem eu pego o celular mas quem compra o celular? quem vende este celular? a quem vende? então valores eu robo uma correntinha um anel mas e quem compra o ouro? então o que a gente observa nós estamos dentro de uma faixa de valores invertidos não é eu tenho porque eu posso eu ganhei não se eu não ganhei eu não posso ganhar eu robo se eu não robo vou corromper vou enganar vou mentir então é invenção de valores e quando nós reencarnamos o mais importante não é o ter mas sim o ser a gente nasce para isso mas hoje não é o ter não é o ser e porque pra ser você tem que ter não tem muitas pessoas que não tem nada e são muito grandes então nós pensamos não é quem tem mais que é maior ou vale mais não é o país que mais armas faz que é o melhor de maneira nenhuma há pouco tempo uma pessoa disse assim falando comigo dona nela eu queria me mudar pra outro país nem vou falar o nome porque pra ter uma vida melhor porque aqui o Brasil tá muito difícil e eu perguntei o país eu comecei ali eu falei mas você acha que esse país te oferece mais segurança não mais facilidades talvez mais segurança não então injeção de valores doutor João se o homem desenvolve primeiro a inteligência para então desenvolver a moral por que as seres tão inteligentes mas que demoraram para buscarem conquistar a conduta moral veja só se ele não sente a necessidade de mudança ninguém vai mudar ninguém e como ter a necessidade da mudança infelizmente na hora do sofrimento na hora das dificuldades infelizmente nós temos ainda o mundo que oferece pra gente como disse aqui a insegurança o perigo o mal porque essa é a tônica da nossa humanidade e o que que eu devo fazer eu devo buscar o evangelho mas tem tudo lá no evangelho João tem Paulo diz assim não não vos conformeis ao mundo mas transformai vós ou seja não entra na onda do mundo seja vigilante nesse sentido você tem uma responsabilidade pra com você mesmo agora se o sujeito que mais sabe da tecnologia que mais angariou conhecimentos que tem uma ilustração maravilhosa que viveu bancos escolares com grandes oportunidades não tem a moralidade isso é problema dele falava eu com Dona Mena também a pouco a minha responsabilidade é pra comigo mesmo como disse Paulo eu não tenho que me preocupar com o outro não tenho que criticar a vida do outro quando eu não tomo conta de mim mesmo então saibamos de uma coisa gente a lição de hoje que foi a lição número 25 ouvirá de certo do palavra de milha leiam com carinho porque ela resume tudo isso nós devemos a responsabilidade para conosco mesmos o evangelho sobre o espiritismo diz assim a a a sua responsabilidade a sua sua preocupação deve ser consigo mesmo primeiro para depois com os outros e isso é o que eu devo prestar conta a mim mesmo daquilo que me foi dado uma oportunidade eu devo fazer meu papel se eu conseguir fazer isso eu consigo transformar um fragmentozinho do mundo então a gente não tem que exportar orientação para os outros mas usar a orientação dos outros para transformarmos a nós mesmos de acordo com aquilo que a gente está aprendendo de condição moral e não cair no consumo não cair na história do ter mas sim alcançar a condição do ser o carlos a pergunta tem o livro que a morte de crianças é expiação ou prova para os pais e para elas crianças o que é? sim a morte de um pequeno ser ela é um grande desafio para os pais mas para aquelas crianças nós aprendemos com a doutrina espírita que é muitas vezes o cumprimento do término de um período que é aquilo que faltava para muitas vezes aquela criança ter completado parte da sua tarefa parte do seu compromisso meus amigos nós não devemos nunca em momento algum julgar que a justiça de Deus não é clara não é cristalina e não existe em todo o universo tudo o que acontece tudo absolutamente tudo o que acontece no nosso universo naquilo que nós conhecemos e aquilo que nós ainda não conhecemos e nem sonhamos em conhecer é regido pela justiça de Deus e se nós acreditamos em Deus justo e bom tudo o que acontece tem uma causa justa e boa já está explicado no livro dos Espíritos então saibamos que em toda em toda essa engrenagem criada pelo Pai Maior nós sempre vamos encontrar seres espíritos que estão em evolução porque a lei do progresso ela é inexorável seres que estão em evolução seres que estão cumprindo as suas tarefas parte das suas tarefas completando as suas tarefas as suas missões as suas expiações isso vale para aqueles pais que muitas vezes claro tem esse sofrimento quando vem o que se passa com seus filhos mas que também tem para essas crianças que como espíritos em evolução estão seguindo a vontade do Pai estão seguindo aquilo que foi determinado e escolhido estão seguindo nesse caminho de evolução que é o caminho que o Pai viveu para todos nós então em todos os momentos em todos os fatos em todos os sentidos todos nós estamos evoluindo muitas vezes demoramos um pouco mais e muitas vezes questionamos mas de novo se acreditamos na justiça do Pai saibamos que todos nós estamos evoluindo de acordo com a sua justiça Dona Nena o fenômeno foi muito importante para a implantação do espiritismo no Brancel mas parece que ainda hoje alguns dirigentes de casas espíritas não abrem mão do fenômeno por quê? porque o fenômeno existe não é porque é hoje ele vai desaparecer então realmente nós temos que trabalhar este fenômeno maravilhoso que é a comunicação com o mundo espiritual não se pode abrir mão dele agora é preciso tomar muito cuidado porque analisar o fenômeno é importantíssimo e poucas pessoas tem muitas vezes o cuidado desta análise e vai aceitando tudo principalmente quando fica ligado na internet e vem aqueles absurdos em nome de comunicações espirituais e a gente vem usando até nomes de pombolos de médios importantes o fenômeno existe espírita ou não espírita porque ele está nós quando nascemos todos nós temos mediunidade e não mais grau e menos grau de sensibilidade então ele existe não pode deixar de existir e não se pode deixar de trabalhá-lo mas trabalhar sem fanatismo com lucidez analisando o problema então e o ligado com o lebre não é o que está muitas vezes a pessoa fica angustiada de ser tão enganada e deixa tudo não nós temos com que continuar trabalhando neste fenômeno agora procurar analisá-lo também a comunicação numa violão ou vem a comunicação através de um livro dito mediúnico muitas vezes entre aspas você tem que analisar às vezes só se disse de uma maneira diferente mas já está escrito num outro livro de outra maneira foi quase que uma cópia do subconsciente e do médium então é um livro de livro você vai na fonte e isso está acontecendo muito porque realmente não se estuda esta comunicação você tem que aprender analisar o livro analisar a comunicação seja seja ela do que vier como vier muitas vezes vê na sua reunião por um amigo seu por um parente vamos analisar isso que é bonito não vai achando assim porque convê você vai aceitar porque te tranquiliza a comunicação de um ente querido você vai aceitar de jeito nenhum certa vez nenhuma pessoa com uma página de comunicação que tinha recebido de um filho era uma pessoa bastante inteligente e ele estava lá com suas dúvidas e queria minha opinião eu disse a ele mas o senhor está pedindo a minha oprimião quem conhece melhor seu filho é o senhor eu não o conhecia é o senhor que tem que analisar esta comunicação o que ele disse que o senhor pode achar que realmente testemunha que é dele ele olhou para mim e disse nada então o senhor está dizendo não é de seu filho foi a médium que quis consolá-lo e escreveu agora se o senhor fosse uma pessoa um pouco menos atenta eu diria pouco menos inteligente né ia engolir perfeitamente ia carregar no coração ia consolar mas não era verdadeiro então abolia comunicação nunca mas cuidado com ela doutor João as famílias terem menos filhos hoje em dia significa que há mais pessoas na fila reencarnatória ou as pessoas estão evoluindo mais rápido e com isso a fila fica menor o primeiro passo é que assim se a gente pegar a população do mundo perdendo o foco do nosso cantinho do nosso minúsculo pegar o campo maior a população do mundo cresceu isso é foco de preocupação por muita gente mas assim a espiritualidade coloca para nós a responsabilidade de criar o filho como melhor que a gente puder há um tempo atrás a criação de filhos era pobre muita gente não tinha escola continuando um tempo mas eu vou dizer para vocês o seguinte assim mas melhorou um pouquinho porque pelo menos o pessoal vai na escola se aprende outra história né professor então assim olha só o mundo passou a ter mais exigências e nós mais responsáveis existem cantos do mundo que ainda vivem com atraso profundo onde o número de nascimentos é absurdo onde os cuidados são profundamente limitados onde a mortandade infantil é imensa onde a escola a espiritualidade ainda é luxo então não se preocupe o mundo está girando está rodando e as oportunidades vão acontecendo e nós caminhamos em ciclos de oportunidades a espiritualidade sempre teve fila e nós segundo nós aprendemos com Emmanuel e André Luiz estamos recebendo uma oportunidade imensa da nossa encarnação e tem muita gente jogando fora a encarnação expondo a riscos desnecessários achando que eu sou dono da minha vida que tudo que eu tenho eu conquistei mal ele sabe que para ele se encontrar aqui ele recebeu aval de espíritos amigos recebeu a oportunidade no plano espiritual recebeu um trabalho a realizar uma tarefa a realizar e nada disso é feito muita gente vai voltar para a fila e vai demorar para conseguir reencarnar na terra porque quando ele chegou aqui ele disse que era ruim que não valia a pena estar na terra quando ele volta no plano espiritual ele vai falar quanto tempo eu perdi quanta oportunidade eu deixei para trás qual a visão do espiritismo sobre jogos de loteria exemplo mega cena bem na realidade o que nós aprendemos é que a riqueza é uma prova até muito mais difícil do que a pobreza e as pessoas que buscam a riqueza através desse tipo que a gente sabe que acontece de uma maneira fortuita acabam perdendo a grande oportunidade doutor João acabou de falar agora um ponto extremamente importante quantas pessoas perdem a oportunidade nessa encarnação de fazer alguma coisa melhor quantas pessoas perdem a oportunidade de compartilhar valores e riquezas interiores que elas têm ou que deveriam desenvolver e ficam buscando as coisas materiais e ficam esperando que um dia elas sejam ricas até muita gente fala assim se eu fosse rico eu ajudaria isso e aquilo e aquilo mais até pode ser que tenha por trás disso uma boa intenção mas isso não é o mais importante porque tudo isso e nós sabemos que todos esses bens materiais aqui ficarão então nós deveríamos sim muito mais nos preocupar em desenvolver os nossos valores morais que esses sim nós estaremos levando esses nós estaremos de alguma maneira guardando no nosso processo de evolução e nos preocuparmos menos com as coisas materiais e é sempre importante lembrar e eu reforço isso o desafio da riqueza ele é um desafio que muitas vezes as pessoas entendem que seria muito mais fácil a vida mas ela não é porque o compromisso que se tem é um compromisso muito grande e que muitas encarnações muitas vezes serão necessárias para que esses compromissos assumidos com a riqueza a gente venha a se despojar deles então a nossa visão a visão espírita é muito simples e muito cristalina como eu falei em algumas questões anteriores vamos buscar os nossos compromissos com a nossa evolução com o nosso crescimento com o nosso melhoramento espiritual e moral se em algum momento dentro do nosso desafio vier uma condição financeira boa muito boa saibamos aproveitá-la e saibamos fazer bom uso dela porque esse também é um grande desafio fazer bom uso da riqueza quando nós em uma das encarnações ou várias nós a possuímos a família atual o melhor o lar está melhor estruturado que no passado alguns sim naturalmente como disse o doutor João hoje tem mais escola se nós pensamos que no passado uma mulher não tinha o direito de ir à escola não podia nem se alfabetizar hoje a mulher tem um lugar deixou de ser escrava aqui no Brasil mas como lembrou bem o doutor João há outros povos que continuam igual a mulher tem menos direito nós estamos falando da nossa sociedade mas quando nós olhamos o planeta nós temos que pensar em outros povos é aqueles que ainda tem muito menos do que temos nós então muitas vezes nós olhamos o que tem mais mas não vemos o que tem menos agora o mundo espiritual vê no contexto tudo então nós não podemos dizer que está pior hoje nós temos muito mais facilidades que no passado hoje nos conhecemos melhor mais rapidamente hoje há menos escravidão aqui no Brasil mas vamos pensar em outros povos como são escravas as mulheres como há escravidão de tudo outros povos que nem o direito de religião tem é aquela e aquela que faz o mundo atalham acabou-se nós somos aqui aqueles que podemos eleger a espírita evangélica católica então muitas vezes a gente diz ah que o Brasil é um horror é um horror que não olha está olhando só para cima não olha mais baixo então a gente vê os direitos eu por exemplo eu acho que a internet é culpa é isto vamos observar agora nesta guerra em um mês morreu 10 mil crianças crianças foram os adultos então o Brasil não é bom não devia ser melhor se os dirigentes os povos as leis fossem realmente mais humanas seria melhor mas não é o pior doutor João o ano novo que iniciará brevemente não nos parece esperançoso e nem traz boas perspectivas os bons espíritos tem trazido notícias de conquistas e alguma alegria as alegrias são o que se encontram a questão feita da vida simples se a gente observar as manchinhas de coisas boas que a gente tem nós vamos encontrar alegrias sim obviamente que nós devemos ser racionais e a racionalidade nos aconselha a observar que tipo de mundo em que nós nos encontramos a doutrina espírita provas e expiações o que caracteriza o homem do mundo de provas e expiações ele caracteriza-se por ser um espírito ainda vivendo na inferioridade e o que é a inferioridade é o desejo do mal as pessoas vão ficar ofendidas vão falar mas eu não desejo o mal João a pergunta é o que é o mal o mal é querer o bem só para nós isso se chama egoísmo orgulho e nós ainda vivemos num mundo onde há a ignorância do conhecimento da realidade nós não sabemos o que acontece dentro de nós nós não conseguimos administrar o nosso campo emocional no coletivo isso se manifesta pelas perturbações todas das chamadas tragédias do mundo que são produzidas pelos homens isso se manifesta pelos desequilíbrios energéticos causando as catástrofes na terra mas a pergunta é ah, por que que Deus permite tudo isso? num dos capítulos no final do capítulo número 2 ou 3 do livro Entre a Terra e o Céu de André Luiz é feita essa pergunta e o Espírito orientador diz assim Deus permite que o homem ajude o homem pela mão do homem mas permite que o mal corrija o homem pela mão do homem enquanto nós não nos mudarmos e ficarmos apontando o erro alheio evitando a responsabilidade da nossa própria educação o mundo vai continuar perdido e desagradável e nós vamos estar procurando a sorte grande que alguém venha a trazer a grande solução para nós a solução nossa está dentro de nós na responsabilidade miúda nossa e é isso que a gente deve procurar o bem está em nós o que acontece lá fora vamos ter paciência também falava com Dona Nena há um formando na espiritualidade e eles têm muita paciência com a gente Dona Nena para encerrar a nossa mesa redonda a última pergunta o Natal tradicional é repleto de gastos guloseimas e presentes o espírita deve ficar fora disso? não se você ficar fora desta data vai indo e a gente esquece esquece é uma data que realmente Jesus pode não ter nascido dia 25 e está quase que comprovado que não é mas se comemora dia 25 é uma maneira de lembrar e comemorar então não ficar longe dele mas fazer o Natal o mais cristão possível isso sim isso nós temos que fazer e que muitas vezes não se faz porque se pergunta porque tanta depressão quando chega o Natal exatamente se pergunte a si próprio às vezes é que assim você queria comemorar um Natal diferente com muita frutosidade com muita coisa logo pra comemorar quem nasceu numa manjedoura quem não tinha esse luxo todo e nós queremos essa coisa pomposa que faz a televisão então um Natal mais simples sem família sem briga isso seria maravilhoso uma comemoração sem briga quase que impossível mas o menos possível aquele que mais sabe mais deve tolerar silêncio calado e vai fazer uma comemoração mais bonita então realmente a sua torvidade que o mundo moderno põe no Natal é que está errado Jesus nasceu numa manjedoura e nós queremos que ele vá nascer em nosso coração de que maneira brilhando com luzes e olhos de maneira nenhuma bom encerrando então a nossa mesa redonda de hoje eu queria passar dois anúncios dos senhores presentes que é o seguinte o primeiro que as nossas atividades se encerrarão no próximo dia 9 de dezembro que será o sábado quando faremos a nossa também tradicional distribuição normal no período da manhã acho que 9 e meia 10 horas desculpa a nossa distribuição de Natal será no dia 9 às 9 e meia 10 horas eu não lembro o horário a 9 horas porque se os senhores quiserem estar presentes para apreciar nossa distribuição também fica à vontade o segundo aviso é que o retorno das atividades do centro espirito união no ano de 2024 dar-se-á no dia 15 que é uma segunda-feira ok então nós vamos pedir ao doutor João que eu conduza a prece de encerramento Senhor Jesus mais uma vez agradecemos a oportunidade nos reuniamos em seu nome para conversar de uma maneira amigável e irmã a respeito da realidade do mundo em que vivemos intuído inspirado iluminado por essa doutrina que é a doutrina dos espíritos mas saibamos que ela foi baseada no seu evangelho nos recados que o Senhor deixou aprendemos a observar que o mundo evoluiu que o mundo cresceu e o Senhor permitiu que novidades que coisas novas e novas oportunidades nos chegassem assim Jesus auxilia-nos a ser responsáveis por tanto que nos é dado porque nós sabemos que aquele que muito recebeu muito será pedido assim igual a orça envolve-nos pacifica-nos estimula-nos e educando-nos com mais oportunidades como essa que recebemos esta noite para o nosso enriquecimento e equilíbrio pessoal que assim seja a gente que a gente recebeu com mais oportunidades Obrigado.